Vai começar vida animal narrada. Aquilo escondido entre os arbustos é um lagarto tail. Ele quer pegar os pintinhos para comer. E ao sair na direção deles, a mãe galinha atacou que nem uma capota. E acabou levando uma mordida no rabo. O tail fugiu e os cachorros foram atrás para vingar a galinha, mas não tinham coragem de entrar no mato. Após o susto, a gangue dos vira-lata se juntaram para quebrar o pau com o lagarto. Mesmo assim não tinham coragem de pegá-lo, então foi o tail quem atacou. O caramelo caramelou as calças. E aquele cachorro preto era o que mais amarelava, nessa confusão. Percebendo que era um bando de bunda moles, o lagarto largou outro ataque. E deu o golpe do crocodilo. O Mildim saiu com cara de desespero e foi chorar bem longe. O jeito foi fazer uma armadilha e esperar o meliante. Não demorou muito e ele começou a se aproximar, atraído pelo cheiro da isca. Ele entrou na armadilha e ao tentar sair levando a comida, foi pego pela cintura. Rodopiou mais do que um peão. Agora ele poderá ser levado e solto longe das casas. E aí E aí Obrigado.